Olá amigo internauta daqui a pouco no SBT tem um jornal em tempo e hoje você vai ver moradores de Manacapuru estão preocupados com o aumento da violência no município. Novo regimento interno da Câmara Municipal de Manaus prevê punições mais rigorosas aos vereadores que faltarem nas reuniões das comissões. Quem quiser ir ao Festival de Parintins é bom se apressar, as passagens estão mais caras, de avião o valor pode chegar a R$ 1.200 e ainda por causa da cheia o milho ficou mais caro e em época de São João alguns produtos tradicionais como a pamonha subiram de preço. Você quer saber quanto? Logo mais no Jornal em Tempo, às 6h20. Até lá!